No passado, prisões ilegais, torturas e assassinatos. Hoje, um estado negligente com as famílias dos desaparecidos. Há 20 anos foram encontradas em São Paulo, ossadas de pessoas mortas pelo regime militar. É muito tempo, mas para o governo, não o suficiente para garantir a identificação das vítimas. Minha tortura foi choque elétrico, soco no peito, telefone e torturas psicológicas. Meus filhos estavam na mão deles e ameaçavam desaparecer com eles. Eu pensei mesmo em não receber, não recuperar meus filhos. Sempre pensei. É desculpa. Torturas e ameaças que Dona Hilda jamais vai esquecer. Ela foi presa por causa do marido, que era militante político na época da ditadura. Virgílio Gomes da Silva foi assassinado aos 36 anos durante a Operação Bandeirantes. A morte só foi confirmada em 2004, mais de 30 anos depois. E até hoje, o corpo dele está desaparecido. Dizem que ele está enterrado na Vila Formosa. Mas a gente está atrás disso daí, para ver se ele está lá mesmo. Mas a gente nem vai saber por que, já há tantos anos. O desespero de Dona Hilda é também o de muitas famílias que sofrem sem notícias de parentes que desapareceram durante o regime militar. é o caso de Laura, que perdeu os três irmãos na guerrilha do Araguaia. A minha família foi desencimada, porque 60% foi morta pela ditadura militar. Jaime, Lúcio e Maria Lúcia Petit desapareceram na mesma época. Segundo Laura, os três foram assassinados por militares. Já se passaram três décadas, mas apenas o corpo de Maria Lúcia foi identificado. O corpo da Maria Lúcia foi o único que foi exumado num cemitério em Xambioá e identificado em 1996, 24 anos depois da sua morte. Neste cemitério foram encontradas duas ossadas, foram trazidas para a Unicamp em 1991. A descoberta da vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, reacendeu a esperança de muitas famílias que ainda esperam por respostas. Ao todo, mais de mil ossadas foram encontradas e levadas para laboratórios de universidades em São Paulo e Minas Gerais. Apesar da insistência dos parentes, o trabalho de identificação nunca foi concluído. Sempre que precisava avançar em exames de DNA ou então em exames dos próprios ossos para melhorar a qualidade da informação e tentar fazer uma identificação resolutiva, efetiva, isso não era feito pela equipe do Instituto Médico Legal e da Polícia Científica de São Paulo. O presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pelo governo para ajudar a esclarecer os fatos, ainda obscuros daquele período, tenta justificar a demora. Os aspectos são complexos, porque eles não envolvem pura e simplesmente um exame de DNA, eles envolvem a localização, o exame da ossada para saber se é de homem, de mulher, de negro ou de branco, etc. Então é uma questão técnica bem complexa. Evidentemente, para isso, você precisa de verba disponibilizada para tanto. O governo nunca se interessou, nunca aparelhou. Essa comissão não tem orçamento próprio, essa comissão não tem sequer um funcionário, um secretário executivo que possa fazer esse trabalho. Diante da falta de providências, o Ministério Público levou o caso à Justiça. O juiz deu um prazo de seis meses para que a União e o governo de São Paulo analisem todas as ossadas. Para garantir que o trabalho seja mesmo concluído, um laboratório especializado em exames de DNA deve ser contratado. A decisão também obriga o governo a reestruturar a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. A mim, me parece que o Ministério Público tem razão quando identificou como princípio básico da dignidade a identificação desses ossos, desses corpos, para que as famílias possam fazer um sepultamento digno mediante ofícios religiosos e encerrar uma página da história brasileira, uma página constrangedora da história brasileira. 25 anos depois do fim do regime militar, o Brasil ainda tem cerca de 140 desaparecidos políticos. A falta de respostas gera angústia e sofrimento para as famílias. São pessoas como Hilda e Laura que até hoje buscam a verdade. A gente não sabe onde ele está. Se a gente quer levar uma flor, queimar uma vela para ele, a gente não sabe onde ele está enterrado, né? É um luto eterno, que a gente nunca concretiza, a gente fica sempre com a esperança que ele esteja vivo e fica imaginando como, inclusive, o que é mais... o que causa mais dor aos familiares é não saber o que aconteceu e ainda mais que a gente sabendo que foi um desaparecimento forçado causado pelo Estado, por uma violência exercida pelo Estado, que devia proteger os seus cidadãos e não o contrário. A gente não sabe onde ele está, mas não sabe onde ele está, mas não sabe onde ele está.